Música do Grupo Sem Querer Faz Pirraça Ei, Biazinha, tá aí? Não foi, não foi, não Composição Glauber Rocha Valendo? Música do Grupo Sem Querer Faz Pirraça, Composição Glauber Rocha Ah, faz Pirraça com meu coração E a tontura me deixar assim Esperando por você, por você Vem O que sinto é mais que paixão Que paixão É um forte sentimento assim Não consigo explicar Você marcou E ninguém Me deixou a te esperar Me ligou E eu chorei O que mais posso esperar De você Ah, faz Pirraça com meu coração Coração É tontura me deixar assim Esperando por você Por você Por você Por você O que sinto é mais que paixão Que paixão É um forte sentimento assim Não consigo explicar Vou explicar Você marcou E nem vê Me deixou a te esperar Me ligou Que foco Também rei aqui Como vai Boas Agora L+, Lá Nós 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 Agora O